Fala aí, terceiro vídeo agora do canal, narrado, terceiro vídeo narrado, enfim, vamos lá, bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Gabriel Lima, eu sou ilustrador, e é isso, cara. Bom, como eu disse nos vídeos anteriores, eu criei esse canal para divulgar meu processo de criação das minhas ilustrações, meus esboços, meus estudos, e é isso, como meio de divulgação do meu trabalho, como ilustrador, artista conceitual. E quem sabe, ao divulgar meus processos de trabalho, isso possa ajudar outras pessoas também, que também estejam no mesmo barco que eu, que estejam estudando também, para essas áreas. Enfim, né, o que eu citei, eu acho que nos últimos vídeos, né, era sobre, acho que foi mais no vídeo anterior, né, mas eu não sei qual é a ordem desse vídeo que vai ficar, eu estou gravando porque, se eu não me engano, esse vídeo em si, dessa pintura, né, esse estudo que eu estou utilizando para treinar valores tonais, né, então aqui não tem cores, né, quer dizer, tem branco e preto, né, a cor branca é a cor preta. Mas o foco aqui é mais estudar valores, né, o foco é o estudo de valores, né, de gratações entre claro e escuro, né, contraste, né, o estudo de contrastes, é, é, aids, né, que seriam as bordas, bordas suaves, bordas duras, saca, e é isso. Então, o que eu não comentei, eu acho que nos outros vídeos, né, era sobre o uso de livros, cara, livros para estudo, saca, eu falei mais de utilizar fotos, saca, para treinar pintura, para treinar desenho, enfim. E, cara, assim como, assim, falando da minha perspectiva, óbvio, assim como o uso de ferramentas como Photoshop, é, mesa digital, enfim, as fotos em si, cara, óbvio que elas podem te, como eu disse em alguns estudos aí, né, como aquele lá da, estudo lá da, da mochila, né, que eu fiz para estudar, é, texturas, cores, mesclagem de cores, né, ali eu fiz um estudo de textura de cabelo, de roupa, tecido, é, óbvio que a imagem, ela pode, ela tem, ela pode te favorecer a você focar em, em, como é que eu posso dizer? Em aspectos específicos do que você quer desenvolver da pintura, né, como aqui, né, nessa, e pode facilitar, entendeu, o nível, e diminuir o nível de complexidade dos elementos que você está pintando, como aqui, entendeu, essa referência que eu estou utilizando, é, de uma mulher, né, a foto está de perfil, entendeu, como a foto está de perfil, não preciso ficar me preocupando em, em, em simetria do rosto, entendeu, se, no caso, se a foto estivesse diferente, entendeu, então não preciso ficar me preocupando em simetria do rosto, Só na silhueta, entendeu, pra você ver que ali na parte da frente do rosto, eu uso, eu pinto, né, com a, com o brush, né, esse, um brush mais duro, né, um hard, round, né, e eu, e eu uso o mesmo brush, né, só que como borracha, pra apagar, ou seja, e fazer a silhueta do rosto, então já é uma abordagem mais em 2D, né, ó, uma abordagem, é, é, mais 2D, focando nessa silhueta da forma, né, do, 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 da referência que eu estou utilizando, e óbvio, que depois parto pra abordagem mais em 3D, que é o, pra, sobretudo no rosto, né, quando eu foco nessa transição de valores, né, entre ali, sobretudo no queixo, no queixo não, ali nas maçãs do rosto, né, ali no arco, arco zygomático, né, que é aquela, é uma região do rosto onde você tem um osso, assim, na lateral, né, na bochecha, né, que é como se fosse, é um, é um pedaço de osso que ele é ligado, que ele, se eu não me engano, ele vai ali da, da parte da frente do rosto até próximo à orelha, né, ali é no meio da orelha, né, que é um arco, é arco zygomático, né, que fala, né, se eu não me engano, em inglês é, zygomatic arc, acho que é assim, né, que tá nos livros que eu estudei, mas enfim, como eu disse, né, a referência, ela te ajuda muito, saca, a diminuir essa, essa complexidade, né, do que você tá tentando estudar, só que, de novo, aquela intenção, né, do que você quer estudar, né, inicialmente é mais importante do que eu quero estudar, você ter isso claro na sua cabeça, mas o que eu queria falar mais em si era sobre livros, né, de referências, né, porque pra mim, né, antes de eu praticar isso tudo, antes de eu criar esses vídeos, eu pratiquei muito, cara, em livros, saca, utilizando livros, tem um livro em si que eu, como eu consegui mencionar no primeiro vídeo, que é o Figure, Figure, Drawing, Design and Invention, do Michael Hampton, né, que é um artista, né, ele, se eu não me engano, ele dá, ele dá aula na CGMA, que é uma plataforma online de cursos, né, voltados pra, de novo, indústria de entretenimento, né, design e entretenimento, então ele dá aula de Figure, Drawing, né, desenho de figura humana, é, acho que é animais também, não, não me, não me recordo, né, mas, enfim, não sei se ele também já foi aluno do Art Center, não sei, mas, enfim, esse livro, cara, que é um livro até recente, é um livro de 2010, teve uma reedição pra, em 2011, acho que, na verdade, acho que esse livro é de 2008, teve uma reedição, reedição em 2011, enfim, é, como esse livro, né, que eu tô falando agora, e outros livros que eu disponizei como referências no meu, no artbook que eu fiz pra faculdade, na forma, como, como um projeto de conclusão mesmo, no meu TCC, é um artbook, né, pras áreas de ilustração, concept art, tem vários, um copilado de trabalhos que eu fiz, né, é, de estudos, a caneta, né, na mídia tradicional, é, estudos de pintura digital, estudos de esboços, né, de, 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 de personagens, né, e uma sessão lá que eu incluí de um livro que eu tô escrevendo, né, que é o de Site Guys, o Espírito do Tempo, né, que é, como se fosse um projeto, é como se fosse, não, é um projeto pessoal meu, que eu tenho, projeto de vida, um dos projetos, sabe, então tem vários esboços, né, é, é, ilustrações lá, quem quiser dar uma olhada, vai lá, cara, entendeu, depois eu vou gravar um vídeo mais específico, né, uma review, mais sobre, mais específico sobre, sobre esse livro, não sei quando é que eu vou lançar esse vídeo em si, esse agora, né, que eu tô gravando, é, talvez até lá, esse, esse vídeo da review já, do livro já esteja disponível, né, mas, até lá, é, eu vou gravando esse aqui, mas enfim, cara, então lá no, não só esse livro do Michael Hamps que eu falei, mas todos, eu diria que a maioria desses livros, eu diria que todos, cara, que eu recomendei, né, na seção lá de referências, no artbook, vocês conseguem achar no, em PDF, na internet, saca, pra baixar, saca, é, é, mas eu realmente recomendo que vocês busquem, né, comprar, porque até uma forma de você estar ajudando a indústria, né, e os profissionais em si, né, os artistas que produziram esse tipo de conteúdo, né, e dizer pras editoras, enfim, que esse tipo de conteúdo tem demanda, né, existe demanda, então, tendo demanda, vão, vai ter mais incentivos, né, pras editoras, né, pra fomentarem esse tipo de, 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 de mídia, né, esse tipo de conteúdo, entendeu, entendeu, então, eu tô sendo até meio hipócrata, em estar falando pra vocês comprarem meus livros, né, e, mas, cara, é porque eu tenho condições de estar comprando livro agora, até questões mais de, de infraestrutura, né, que eu diria, na logística também, aqui, onde eu moro, então, armazenamento, que compromete um pouco essa questão de armazenamento, esse tipo de, de conteúdo, né, então, só fico, só utilizo, né, é, os PDFs da vida, né, do Loomis, né, O Loomis, né, Andrew Loomis, é o rei dos PDFs, saca, então, eu recomendei também alguns livros do Andrew Loomis, enfim, então, como eu falei, cara, é, antes de eu criar todo, de criar esses conteúdos, né, de criar esses, esses vídeos, né, eu estudei, através de livros, né, muitos livros, né, como esse, como eu falei, do Field Drawing Design Invention, do Michael Hampton, é, o How to Draw, do Scott Robertson, que eu estudei ano passado, né, em 2019, não, 2020, né, Eu tomei vergonha na cara, enfim, comecei a estudar mais com afinco, né, perspectiva, né, e justamente construir essas formas, né, em três dimensões, perspectiva, enfim, então, antes, cara, de criar isso aqui, eu pratiquei muito, saca, então, como eu falei, eu acho que, não sei, o que eu queria falar mesmo em si é que, é que, pelo menos pra mim, cara, estudar só de fotos, praticar só fotos, pegar uma foto e tentar estudar alguma coisa, saca, Sem ter um, 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 um conhecimento teórico, né, anterior, né, uma literatura antes, né, uma teoria antes de praticar, pra mim, não funcionou, saca, era algo que me dava muita dúvida nisso, cara, será que isso aqui que eu tô fazendo tá certo, saca, pô, mas, porra, peraí, o que que é isso aqui que eu tô fazendo, saca, eu não sei, saca, é que essa sombra aqui, que não sei o que, saca, então, por exemplo, ali na pintura, no nariz que eu tô fazendo, nessa questão ali de você prestar atenção na, na estrutura do nariz, né, das bordas, das sombras, você vê ali, ó, é, naquela parte mais arredondada do nariz, que tem um nome ali pra isso específico, né, nome técnico, mas tem uma sombra, né, mais suave, arredondada ali, então, você pode pensar nessa, nessa parte lateral do nariz, como uma esfera, né, uma oval, né, e como a luz ali, se não me engano, tá, uma luz, é, superior, é, uma luz na vertical ali, né, você vê, você vê por onde que a luz tá batendo, justamente onde tá mais claro na pintura, então, por exemplo, ali na parte superior das maçãs do, da maçã do rosto, né, ali na parte justamente dos arcos egomáticos, entendeu, então, enfim, nessa parte do nariz ali, né, então, você imaginar como se fosse uma esfera, entendeu, é, e você renderizar, pensar naquela core shadow, né, que seria aquela sombra, é, em inglês, como é que é, né, seria a sombra, form shadow, a sombra de, é, como se fosse uma sombra de transição, né, que ela marca justamente a transição entre a, a, os valores, em, mais claros e mais escuros numa superfície esférica, né, numa superfície oval, saca, então, entendeu, essa parte técnica, né, teórica, você entender o porquê essa sombra é desse jeito, né, e ali embaixo, né, você tem uma parte que é mais escura, que é justamente a parte onde o nariz, né, ele, 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 e se encontra com, com a bochecha ali, não é bochecha não, na parte da frente do rosto, então, forma aquela, é, pequena, é, aquele pequeno traço, aquela pequena sombra ali, que seria chamada de ambient occlusion, né, oclusão ambiente, se eu não me engano, é onde, é, quando você tem dois objetos, né, sobrepostos, um sobre o outro, você forma uma sombra que seria, é, cem por cento escura, no caso, né, Então, você tem isso, por exemplo, ali também na, na parte das axilas, ali na referência, né, onde as dobras ali do, 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 da pele, né, elas formam essa sombra mais escura, entendeu, então, que seria a sombra oclusão ambiente, então, essa parte técnica, cara, é importante você entender, pelo menos pra minha perspectiva, né, foi importante entender, porque justamente, né, foi o que, o que me, que deu aquele, 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 saca, aquele gatilho, cara, pra eu poder entender, justamente, eu, eu desenvolver um processo, eu entender o que eu tô fazendo, pra não ser, é, 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 pra me tornar mais fácil, não só de eu, eu explicar pra futuros clientes, né, futuros, é, colegas de trabalho, seja num estúdio, enfim, do que eu tô fazendo, do que eu fiz, né, mas, sobretudo, pra eu entender o que que eu tô fazendo, saca, pra eu poder ter esse senso crítico, pô, o que que eu não consigo fazer ainda, não, isso aqui eu consigo, entendeu, não, isso aqui eu ainda tenho dificuldade, entendeu, por exemplo, do rosto, eu tenho muita dificuldade em desenhar rosto, por isso que eu desenhei isso aqui em perfil em si, saca, então, saca, mas o que que eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade em desenhar a estrutura das, das features, né, que seriam os elementos que acompanham a face, como a boca, olhos, nariz, orelha, né, que são justamente elementos, né, que, que você pode, né, estudando através de livros de anatomia, você entender as formas principais, formas geométricas básicas principais, né, que formam, né, as formas que formam, né, essas estruturas, entendeu, é, é, faciais, saca, só que como são formas, se você for olhar, assim, sei lá, pras pessoas ao seu redor, são formas que elas variam muito, né, no ser humano, na espécie humana, ela tem essa riqueza, né, muito grande, na, essa riqueza étnica, né, que compõe, que nos, que nos faz o que nós somos, né, seres humanos, né, seres tão diversos, né, e ao mesmo tempo tão iguais, saca, então, essas, essas formas, elas variam, então não existe um, essas, essas elementos faciais, essas estruturas faciais, elas variam muito de indivíduo pra indivíduo, saca, de etnicidade pra etnicidade, né, sobretudo nos olhos, né, você tem isso muito no, é, você vê povos orientais, né, ali da, Japão, né, Coreia do Sul, China, né, você tem até essa, essa questão da pálpebra, né, dos olhos, né, ela é, é, meio que, como é que fala, cara, que é bem marcante, né, desses, desses povos, entendeu, e, tem, como é que o pessoal fala, olhos puxados, né, olhos rasgados, mas, enfim, que é, que é bem marcante, né, são esses elementos, esses faciais que são bem marcantes em determinadas etnias, né, e isso é fantástico, saca, então, como isso varia muito, saca, então, sempre você tem que tá estudando, saca, pra você desenvolver essa abordagem, né, estudando através de fotos, de referências, saca, pra você entender essa, essas, essas variações, saca, mas antes, é, pra você entender, não, é, você entender e praticar essas variações, saca, mas como que é algo que é muito diverso, né, que varia muito, não só essa parte das estruturas faciais, mas as próprias proporções do corpo humano, como elas variam muito também, tanto em quesitos de sexo, né, né, é, tanto na diferença de homem e mulher, né, sobretudo na estrutura óssea, né, então, por exemplo, homens têm uma caixa toráxica, geralmente, ela é maior do que a caixa toráxica, é, das mulheres, né, enquanto que as mulheres, elas têm, geralmente, um quadril, né, uma estrutura ali da pélvis, né, é, mais, é, desenvolvida, né, mais larga do que a estrutura da pélvis masculina, entendeu, então, essa parte mais técnica, mais teórica, né, você encontra, óbvio, observando as pessoas ao seu redor, né, só que o porquê disso, né, você encontra através de livros, né, também através, é, 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 uma parte mais, é, é, não só de estudo voltado para, não só dessas informações voltadas para desenho, né, e pintura, né, na parte mais voltada para artista, mas também é uma parte de medicina, também é interessante estudar, saca, para o caráter mais de, 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 como é que eu posso dizer? É, de conteúdo, saca, para agregar a mais, algo a mais, saca, mas como forma, assim, para artista, é interessante você só focar em, é, pelo menos da minha perspectiva, em livros voltados para artistas, porque senão, de novo, fica muitos conteúdos, né, muito mais específicos, que, que estão, que são mais, é, 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 direcionados para a área de medicina, que não convém um artista, né, é, é, a perder, certo, perder tempo com esses tipos de conteúdos, que também são válidos, né, então, por exemplo, é, por exemplo, músculos da face, tem vários, tem dezenas de músculos no rosto, só que o interessante é você entender os principais grupos musculares, aqueles que são responsáveis pelo volume do rosto, né, os ossos, né, como eu falei, o arco zigomático, né, ele tem, é, tem, tem essa, 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 é bem marcante, sobretudo, em homens, homens, geralmente tem essa, essa estrutura, né, dos arcos zigomáticos aqui, né, ali na bochecha, né, como eu falei antes, né, bem mais marcada, né, óssea, né, uma área mais óssea, bem mais marcada, enquanto mulheres, né, tendem a ter essa área mais, é, é, como é que falam, mais atenuada, né, mais suavizada, né, com, até com camadas mais de gordura, entendeu, é, e também pessoas, aí também tem as diferenças, né, com os biotipos, diferentes biotipos, né, então, pessoas que são mais gordinhas, né, mais gordas, elas têm também a questão da bochecha, né, bem mais, é, bem cheia, então, essa questão do arco zigomático, também, ela tá, ela tá, ela tá menos protuberante, então, os ossos em si, então, pessoas mais magras, assim como eu, tem os ossos mais protuberantes, né, bem mais marcados, entendeu, então, tem essas, essas diferenças, né, entre, entre os sexos, em termos de anatomia, da estrutura anatômica dos ossos, né, que é interessante você estudar, né, dos biotipos também, porque tudo isso vai aumentando a sua bagagem de referências, né, enquanto um artista, né, enquanto um artista, sobretudo artista conceitual, né, pra você criar personagens, isso é fantástico, entendeu, você praticar e você estudar diferentes biotipos, diferentes, é, é, etnicidades, saca, isso te dá uma bagagem, é, 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 de um repertório visual muito grande, entendeu, saca, é, e é isso, né, o que mais que eu posso falar, nossa, eu usei turma, que é 100% da minha capacidade cerebral, é, enfim, cara, eu não falei muito do estúdio, do estúdio, do estudo, eu sempre acabo não falando muito do estudo, mas é isso, cara, entendeu, prestando atenção nessas questões, né, como eu falei, de, de bordas, né, de AIDS, né, combinar essas abordagens 2D e 3D, prestar atenção na estrutura facial, né, dos músculos, né, dos ossos, entendeu, é, 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 óbvio, prestar atenção nas variações de valores, né, mas de novo, é, é, como eu disse, né, que em alguns dos estudos, né, pensar no, 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 no brush, entendeu, ele, é, como se ele estivesse percorrendo a superfície, né, do corpo, entendeu, ali, da, da referência, deu, não pensar só em manchas de cor, entendeu, não só numa, não só como manchas, mas pensar justamente, cara, como se o brush, ele estivesse percorrendo, saca, essa, essa superfície, entendeu, então só uma superfície mais esférica, pensar como se estivesse percorrendo a superfície esférica, ali no nariz, entendeu, no rosto, ali, no arco subomático, na bochecha, né, nos lábios, né, nos olhos, ali, nas pálpebras, saca, então, pra justamente, né, você, não só com, com ver, não sei se a palavra existe, mas você, é, dar essa impressão de que algo, é, você tá pintando, tá em três dimensões, mas justamente você também, é, é, reforçar na sua cabeça, né, é, 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 esses, esses, vão ter, esse, esse, essas formas, né, é, essas, essas, essas formas, é, é, da estrutura, né, humana, no caso, você tá, pintando, estudando um ser humano, né, então, é, saca, então é uma forma de você tá até guardando, né, essas, esses conceitos na sua cabeça, né, isso, nessa abordagem mais 3D, ai, ai, que eu tô cansado, deixa eu beber uma água, já tá acabando, já um minuto, enfim, então, resumindo, vamos lá, esse minuto aí final, resumir, então, cara, pra praticar isso tudo, né, foi importante eu tá estudando, através de livros, saca, você quer recomendações de livros, vai lá no canal do, do Brucho Arquiteliê, tem vários livros fodas lá, do, do, do canal do Luiz Celestino, né, no meu artbook também tem várias recomendações de livros, de trabalhos de outros artistas, de tutoriais, de sites, entendeu, eu recomendo também, saca, seja você, que tá, também, tá estudando, tá se dedicando pra, pra trabalhar nessas áreas, ou você que trabalha nessas áreas também, também quiser compartilhar um pouco da sua perspectiva aí embaixo, ou compartilhar referências, você também tá estudando, também assim como eu, também quiser compartilhar outras referências aí, seja de artistas ou livros também, sinta-se livre, vamos criar essa comunidade, vamos nos ajudar, como eu disse, vamos compartilhar conteúdos que possam ser produtivos, né, pras outras pessoas, saca, e é isso, cara, então, obrigado aí pra você que assistiu esse, mais um vídeo, né, 20 minutos, né, se foi útil pra você, dá um like aí, compartilha com outras pessoas, né, que você acredita que possa ser útil, e é isso aí, gente, se vê nas próximas semanas, um abraço.